o que estamos aqui para começar um novo vídeo da nova atualização da nona no The Sims Freeplay então pessoal deixa o like compartilha com os amigos se inscreva no canal e não posso esquecer de agradecer aos membros Vinícius Vieira que assina o nosso canal por 2,99 obrigado Vinícius agora a gente atualização ela já chegou já faz alguns dias e essa é a primeira tela né que a gente tá olhando ela liberou agora quando atualizar a gente vai ter acesso ao blog né que eu sempre falar para vocês a onda atualização é isso sim é amor e simore né e isso é simore e a gente ganha esse item aqui um prêmio para gente para mim vai ser dinheiro tá mas para você pode ser que seja outra coisa antigamente recebia isso como presente aniversário lembra então deixa nos comentários me diz que foi que você ganhou e liberando aqui a gincana assim 78 cozinha da nona esses aqui são os itens que estão no evento da da nona então eu vou aumentar a velocidade aqui para vocês e aí 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 agora nós temos a ilha da influência chegando a atualização pétalas ao máximo dessa vez na ilha da influência tivemos mudanças bem legais eles colocaram com os prêmios que vão aparecer para você receber nessa ilha da influência e receber nessa ilha da influência isso é bom que sentiva a gente os sims eles também mudaram de roupa aqui na ilha estão com o tema de jardinagem ou floral e o prêmio mais interessante que a gente tem aqui essa esse carrinho aí de flores tá ao fundo eles também estão mais ativos fazendo mais ações isso é bem interessante também olha só como são as roupas maioria dessas roupas são de outras atualizações com o tema de jardinagem ou de flores e aqui olha só tem a mesa de centro ali ó eu tenho o easy tá aqui esse sim do café essa aí já já era que a lily vale né essa menina aí ela já participava nisso já e é muito interessante interessante aqui tipo você o objetivo que você tem aqui é falar com eles para conseguir flores eu acho mas eu acho que não vai funcionar desse jeito eu não fiz o evento ainda só tô mostrando para vocês olha só essa esse carrinho de flores como é lindo e aqui ó na ilha da influência você quiser pode clicar e você interage e se eu trazer alguém e alguns eles são usáveis aqui você pode demorar admirar mas deveria ser para dormir você pode sentar aqui ó no sofá aqui ó no sofá tem o centro essas florzinha aí é muito linda sofá essas são as opções que você vai ter quando receber esse sofá e você pode clicar aqui tá vendo você pode vir para cá cuidar da recepção então mas aqui você não vai poder usar o item além disso é porque você não pode trazer outro sim e se você clicar neles ó não funciona aí eu tentei eu vou trazer outra pessoa não pode a ilha da influência só permite um sim que é o que você vai usar no evento e aí você não tem como usar não teve mais nenhuma mudança por enquanto mas dizendo para vocês que essa mudança que já colocaram aqui é muito positiva e essa ideia de fazer com que tem um evento que você consiga florzinhas eu acho que poderia ter utilizado o mesmo formato até da ilha da influência mas em vez de ser na ilha eles poderiam ter utilizado isso num parque e aí ao ao a gente fazer o evento a gente ia modificando esse parque né a gente não ia ficar com o parque mas a gente poderia modificá-lo seria interessante esses são uma prévia aqui do que a gente vai ver agora vamos ver o grande prêmio ele é muito interessante parece que ele vem com uma animação que eu não vou poder mostrar agora para vocês assim ela acho que ela não vai passar esse vestido eu gostei agora esse rosa não gostei tanto os sapatos eu gostei dos dois e os penteados com os chapéus são lindos demais eu dei uma aumentada na velocidade para vocês verem mais rápido e agora vamos dar uma olhadinha melhor nesses prêmios comuns aqui você recebe essa mesa de centro de pinho e a gente tem a outra também ó a de carvalho e nós temos dois tipos de sofá litorâneo e aqui o segundo e você tem também tapete sendo que você viu que tem dois tipos e você tem essa porta para utilizar no seu jardim bem interessante também dois tipos também de madeira e agora para completar o seu sofá você tem a o canto né e das duas cores para poder fazer aquele sofá que a gente acabou de ver lá aí e aí aqui a gente tem essa prateleira florida tem dois tipos essa essa prateleira né que a gente tem aqui ela já tem um vaso então a gente não poder usar então é como se fosse um busto né aí a gente recebeu também a outra parte do tapete que a gente viu já lá na ilha e se você precisar de uma porta maior para o seu jardim você também recebe e essa planta que eu não entendi mas é flores de parede é bonito não é feio não aí a gente recebe esse sofá de Chase que podia estar na ilha né mas não tem mas é bonitinho agora momento dica quando você for atualizar seu jogo e tiver um objetivo muito grande tipo com tempo de 24 horas coloque seu sim para fazer esse objetivo e quando você atualizar ele vai passar e isso funciona aqui na missão semanal isso desde faz muitos anos que isso permanece eu acho que é um bug aliás eles corrigiram bug de clonagem de bichinhos poxa será seu o o bug dos animais foi corrigido aquele dos filhotes que eu falei para vocês que eu queria fazer bom você pode fazer isso que eu falei aqui na missão semanal e agora aqui ó para você liberar o último conjunto você tem que chegar até o level 6 de culinária e você pode utilizar o sim fazendo a torradinha de tomate queijo que ela vai ganhar para mim só tá faltando mais um restante ó tá completo agora eu vou mostrar para vocês os itens dos eventos mas eu vou aproveitar para aumentar a velocidade para vocês não ficarem esperando tanto tempo né e aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.